E nesse final do CNN Prime Time, a notícia de última hora. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ajudante de ordens Mauro Cid e outros apontados como envolvidos no caso das joias para prestar depoimentos simultâneos no próximo dia 31 de agosto. A informação é da analista de política da CNN, Basília Rodrigues, apurada com fontes da Polícia Federal. O objetivo dos depoimentos simultâneos é evitar uma possível articulação para combinar respostas. Além de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, foram também intimados Fábio Weingarten e Frederic Wassef, advogados do ex-presidente Marcelo Câmara, assessor de confiança de Bolsonaro, Mauro Cid e o pai, general Mauro César Lourena Cid e Osmar Crivellati, que também foi assessor de Jair Bolsonaro. Outras informações ao longo da programação da CNN Brasil.